Campeão, vencedor, Deus das asas, faz seu voo Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível Eu te mostro o teu valor Show de bola Vamos lá torcida, vamos lá torcida O terceiro ano, o terceiro ano, o terceiro ano O terceiro ano, o terceiro ano, o terceiro ano O terceiro ano, o terceiro ano, o terceiro ano Chamo! Ueluz Bossao, Ueluz Bossao Chamo! Boca! 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 Vai pessoal, vai, vai Vai, vai, vai Faz voar, faz voar E aí, todo mundo aí ó, todo mundo aí ó A minha mais fácil é a gente Olha tudo aí ó E aí galerão E aí galerão Filência absoluta Eu queria só falar uma coisa Eu lembro no dia que a gente perdeu Aqui Que foi perder nos pênaltis E eu fiquei muito triste Eu disse que eu ia dar o meu melhor hoje Ontem e hoje Então Hoje a gente deu uma volta com o time e mostrou pra todo mundo O que nós somos E não é só um time Eu já vejo, deixeira, não é um É nóis É nóis É nóis Peraí E a adoração que eu pedi a Deus É que a gente dê esse nosso melhor E Deus abençoe a pintar o melhor Se Deus permitiu Eu queria quebrar aquelas minhas atas Que eu queria quebrar E eu quero dizer pra vocês Valeu a pena tudo isso, galera Eu queria somente Como a gente pediu a Deus Como a gente pediu a Deus Pra Deus nos abençoar Eu queria somente agradecer a Ele Porque Ele é o único de glória e louvor Amém? Vamos fechar os nossos olhos aí Ei, fecha os olhos aí, por favor Senhor, nós te agradecemos, Deus Por termos vencido, Senhor E se nós estamos aqui, Senhor, campeões É porque Tu permitiu nas nossas vidas, Deus E, Senhor, obrigado por Tu ser um Deus tão bondoso sobre nós, Senhor E vem, Senhor, a cada dia nos unir Venha fazer esses momentos valerem a pena Quando olharmos pro mundo, Senhor Pra esse terceiro ano Vamos nos sentir felizes Alegres e contentes E tem contato que nós participamos aqui, Senhor Nos abençoe Toma conta das nossas vidas Deus é o que eu te peço Que agradeço O que eu te peço 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 O que eu te peço